Falou, guys! Meu nome é Vanina Junqueira. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não tiver se inscrito, aproveita e já se inscreva agora. Sempre deixo dicas de inglês, coloco conteúdos simples, conteúdos mais complexos, né? Pra tentar atender a todo o público. Então, espero que você goste do meu canal, se inscreva. Se tiver algum comentário, deixa aqui pra mim abaixo. Bom, hoje eu vim falar sobre os pronomes interrogativos, né? Aqueles pronomes pra gente utilizar pra fazer perguntas. É quando você tá aprendendo inglês, uma das primeiras perguntas, as primeiras perguntas que você começa a aprender inglês, elas utilizam esses pronomes interrogativos. Na verdade, são os WH questions, né? As questões, as perguntas com W e H. Bom, tem uma aqui que eu vou mostrar pra vocês, ela não começa com W e H, mas tem W e H aqui nas letras dela. Bom, então eu trouxe hoje aqui sete pronomes interrogativos pra mostrar pra você como a gente utiliza, qual a tradução deles, vou colocar exemplo pra vocês. Bom, então vamos lá. O primeiro deles é What. What significa o que ou qual. Nós temos essas duas possibilidades. Então se eu falo assim, What is your name? Qual é o seu nome? Né? Então eu utilizei aqui, ó. What, qual. Então qual é o seu nome? Se eu falo, What do you like to do at night? O que você gosta de fazer à noite? Né? Então aqui já é a tradução como o que. Tá? Então ele pode ser o que ou qual. Então, what. Agora, tem um outro pronome interrogativo que é which. Which significa também qual. Aí você fala, ué, Vanina. Então eu não entendi. Qual a diferença entre o what e o which? Porque o which eu não falei o que, né? Mas ele é qual também. Como que eu sei quando eu utilizo what ou which? Quando eu quiser fazer uma pergunta utilizando qual. Bom, é simples. O what, você vai falar uma pergunta mais geral. Você não dá escolhas pra pessoa. What do you like to do at night? O que você gosta de fazer à noite? Bom, há várias possibilidades. Eu não vou ficar aqui. O que você gosta de fazer à noite? Dormir, beber, descansar, jantar. Entende? Eu não estou te dando opções. Mas a partir do momento que eu te dou opções, eu falo assim. Qual cor você prefere? Preto ou branco? Então, qual cor? Né? Aí eu utilizo o which. Vou fazer uma frase aqui em inglês pra você utilizando o which. Bom, se eu falo assim. Which shirt did you prefer? Qual camisa você preferiu? The blue one or the red one? A azul ou a vermelha? Então, qual delas você preferiu? Né? Eu te dei opções. Eu te dei duas opções. Então, quando você dá opções pra pessoa, você dá opção de escolha, você vai utilizar which. Quando é uma pergunta mais geral. What kind of shirt do you like? Né? Qual tipo de camisa você gosta? Não dei opção? Né? Perguntei no geral qual tipo de camisa. Então, eu utilizo what. Então, lembrando, what. Sem opções. Which com opções. Então, vamos pro próximo. Where. Where. Bem coceiro, né? Where. Na hora de falar. É isso mesmo. Ele vai se referir a lugares. A places. Então, a lugares. Você quer fazer uma pergunta where. Aquela primeira que a gente já aprende na primeira aula de inglês. Where are you from? De onde você é? Então, é. Significa onde, né? Eu posso fazer outras perguntas com where também. Vou fazer uma outra aqui pra vocês. Where does your dad work? Onde o seu pai trabalha? Então, perguntinhas aí com where. Bom, próximo. When. When. Olha, eu preciso da língua aqui no céu da boca. Preciso que você enfatize. When. When significa quando. E aí, naquelas perguntinhas básicas da primeira aula. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Né? Então, essa aí todo mundo já tá acostumado a fazer. Peguei uma outra aqui pra gente variar um pouquinho, né? When do you have to leave? Então, quando você tem que partir? Quando você tem que ir embora? Partir, né? Então, quando você tem que partir? Bom, agora vamos pro próximo. Why. Why é a pergunta, né? Porque é o porquê pra pergunta. Porque se a gente for responder, a resposta eu utilizo because. Então, why é o porquê da pergunta. E aí, eu posso fazer vários tipos de perguntas. Aquela básica, né? Que o professor de inglês sempre te faz também. Fala assim, why do you study English? Então, por que você estuda inglês? Se ele quer saber o objetivo, né? De você estudar inglês, por que você gosta da língua. Então, ele vai utilizar o why pra perguntar por quê. Bom, um outro pronome interrogativo aqui. Who. Who significa quem? Então, você vai fazer uma pergunta sobre uma pessoa. Então, quem? Who. Então, vamos lá. Who is your math teacher? Quem é seu professor ou sua professora de matemática? Outra frasezinha. Who is your coach? Quem é o seu treinador ou treinadora? Então, who significa quem. Agora, o how, que é esse que eu falei. Você reparou que todos começaram com WH, como eu falei? Esse, o how, significa como. Ele não começa com WH, mas ele tem WH aqui nele, né? Então, how. How are you? Essa é a básica também, né? Dos primeiros dias de aula. Ou, na verdade, no primeiro dia, né? Já chega e fala how are you? Então, como você está? How is your mom? Como sua mãe está? E aí, outras frases aqui. How do you spell your name? Como você soleta o seu nome? Como? How? How do you go to school? Como você vai para a escola? By car? By bus? De carro? De ônibus? Ok? Então, esses são os sete pronomes interrogativos que eu trouxe aqui. Vamos revisar. What? O que significa o quê? Ou qual? E eu não estou dando opção, não dou opções. Quando eu dou opção para a pessoa, qual é o seu passeio preferido? Ir ao shopping ou ir a um restaurante, né? Eu estou dando opções. Aí, eu utilizo which. Então, which significa qual? Dando as opções, né? Quando você dá opção, às vezes, ela vai estar implícita, né? Qual é o seu livro? Eu estou com dois, três livros na mão. Então, eu estou dando opções aqui de forma implícita, né? Não está tão explícito, porque eu não cheguei e falei, né? Ou esse livro, esse livro. Às vezes, você não fala, mas às vezes está implícito. E, ainda assim, você vai utilizar which. Bom, where significa onde. When significa quando. Why significa por quê. Who significa quem. E how significa como. Então, esses são os sete pronomes interrogativos que eu trouxe para você hoje. Espero que você tenha gostado. Agora é fazer frase, né, gente? Fazendo frase é que isso aí vai entrar e vai internalizar em vocês. Vocês vão conseguir aprender esse conteúdo. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui para mim. Um abraço!